Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. Então, o vídeo de hoje, para sair um pouco daquela rotina de make, a gente vai fazer receita caseira e ensinar a vocês uma receita bem caseirona para os nossos cabelos. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês reproduzam em casa também essa receita. Lembrando vocês que eu não gravei o passo a passo aplicando o cabelo, porque no meu banheiro não tem como foltra e pé, fica muito apertado e por conta da janela também dá muita claridade, tá? Então, eu tentei e não deu certo. Então, vamos lá. Eu lavei o meu cabelo com esse xampu da Seda aí, que é um xampu azulzinho, que é para liso. Eu só usei o xampu, tá? E lavei duas vezes bastante meu couro cabeludo para tirar toda a sujeira do couro cabeludo. Depois disso, a gente vai preparar a nossa receitinha caseira. Dentro de um potinho, vocês vão colocar duas colherzinhas de máscara, de creme, de preferência de vocês. Eu tô usando essa daí da Canechon, que é de liso, então eu tô colocando umas duas colherzinhas. Você coloca a quantidade que você usa no seu cabelo. No meu cabelo eu uso duas colherzinhas e dá e ainda às vezes até sobra. E eu vou colocar uma colherzinha de sopa de glicerina. Se você quiser potencializar mais ainda essa sua receita, você pode, por exemplo, colocar um óleo de coco, maisena, pode colocar açúcar, mel. Eu tô usando só a glicerina para vocês verem o resultado somente da glicerina, tá? Então é isso. Então você vai misturar bastante, dissolver bastante para os dois produtos se misturarem. Você vai partir o seu cabelo no meio, eu gosto sempre de partir do meu cabelo no meio, vou tirar todo o excesso da água e vou aplicar no meu cabelo. Eu sempre aplico da orelha para baixo, até nas pontas e de preferência assim, mel. É bastante as pontas, para as pontas ficarem bem hidratadinhas, tá bom? Depois disso, se você tiver um tempo, você pode deixar agir por volta de 10, 15, até meia hora no seu cabelo. Se você não tem tempo, como eu, que tenho meu bebê em casa, não tem como fazer uma receita caseira assim mais duradoura, enquanto o produto tá agindo no meu cabelo, eu tô me esfregando, tô me depilando, tô cuidando de mim no banheiro e ele tá lá agindo. Eu deixo por volta de 5 a 10 minutos, tá? Mas que isso é muito raro. Depois disso, eu vou enxaguar o meu cabelo e vou passar o condicionador. O condicionador que eu tô passando é esse aí também, que é o azulzinho, que é da mesma linha do shampoo, tá? Depois eu só deixo uns 5 minutinhos também do condicionador agindo o cabelo. Eu gosto de sempre finalizar com o condicionador, porque eu acho que fecha, né, as cutículas do cabelo e protege mais o cabelo, né, durante esse tempo até na próxima lavagem. Se você não gosta de usar o condicionador, ok, é só enxaguar e secar. Outro ponto de mim também é que eu não gosto de secar com secador. Quem me acompanha desde o começo do canal sabe que eu não gosto de chapinha, nada desse tipo. Eu sempre deixo o cabelo secar naturalmente. Então, no outro dia que eu vou ver o resultado dele mais bonito, sabe? E o outro dia é hoje. Esse foi o resultado, ó, final do meu cabelo. Vou soltar aqui minha franjinha, minha franjona, ó. E o resultado final do meu cabelo foi esse, tá? A glicerina, gente, além dela hidratar o cabelo, ela também alinha mais o seu cabelo. Então, ela também tira o frizz do seu cabelo, tá? E ela é muito boa. Eu gostei bastante do resultado do cabelo. Ó, o meu cabelo é anelado, tem alguma hora que ele tá com cachinho. E quando eu uso a glicerina, ele fica menos anelado, tá vendo? Ele fica mais, assim, esquisito, tá vendo? Por conta disso, porque ela alinha bastante o cabelo. Aqueles frizz que a gente tem, tira tudo. Bom, gente, foi esse o resultado final. Foi essa minha receitinha bem rápida que eu uso durante o banho, aí, tá? Deixem aqui abaixo se você gostou dessa receita e se você já usou glicerina no cabelo. Desde o dia que eu descobri essa receitinha, eu nunca mais parei de usar ela e recomendo bastante pra vocês. Deixa o cabelo, ó, bem bonito. E a ponta do cabelo também fica, ó, bem brilhosa e fica sem frizz, sabe? Sem aquelas pontas duplas e não fica ressecada, porque ele hidrata o seu cabelo também. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o seu like aí pra mim e se inscrever aqui no canal. E agora tudo vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!